O meu comem, o meu comem, o meu comem. Não, meio eu to olhando, meio eu to olhando. Varanda, varanda. 5 varandas, velho. Um meio, um meio, último meio. Nossa! Mais um meio, mais um meio. Ele voltou, ele voltou, ele voltou, oh escuro. Ah ta ai, ta ai direita. Lentinho, 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 menos CT, menos CT. Caramba! Que bala cara, que bala. Valeu, valeu. Boa, boa, tinturão fino Henrique. Ele tem um bom jogo de perna. Jogou demais, dá uma M4? Não, não. Acho que ele faz box. Preparam? . . .